Eu gosto do Fred Nicasso também por ele ser chato, sabe? É tudo muito bom e ele é um cara que ele... Pô, hoje a gente vai falar disso agora, ele é um cara muito autocentrado. Ele fala muito de si para chegar nas outras pessoas, sabe? Ele parte sempre do princípio da autoanálise dele, ele acha que ele é um cara que tem isso muito construído na cabeça dele e aí ele sempre... é o que a turma chama de palestrinha, né? Só que ele, porra, hoje com o Gabriel, ele foi muito generoso no papo ali que estava esquisito de uma situação que aconteceu. Porque o que aconteceu ontem? O Gabriel Santana, o Mosca, o filho do Tenório, ele exagerou na bebida, ele teve um comportamento que incomodou colegas de confinamento, em especial a Paula. Ele ficou tentando beijar quem passava por perto, o Fred reclamou, depois até eles ficaram juntos, e a Paula, estavam até falando, assim, uma coisa de... Porra, a Paula ficou duas horas tendo que lidar com essa chatice, com essa insistência do Gabriel. Esse assunto rendeu até agora há pouco. O Gabriel foi lembrado pela Paula, porque ele dizia até que não lembrava direito o que tinha acontecido, que ele tinha se passado no álcool e tal, mas a Paula falou que ele chegou a receber um toque de atenção da produção. Aquele... sabe que ano passado tinha, ano retrasado, tinha aquele meme do VTube, vá tomar pãe? Aquela telinha, né? Tinha lá um do... Gabriel, pare de importunar. Aí o Fred Nicasio alertou o Gabriel que a Paula chegou a dizer não várias vezes para ele, mas ele insistia. Gabriel passou o dia com essa ressaca do sentimento não só de culpa por ter feito isso, mas provavelmente também de pavor, de como estava a repercussão disso. Era um assunto que tinha passado batido até ele falar, até ele começar a conversar e até as pessoas falarem com ele. Então era uma pauta, pelo menos na minha timeline, nos textos que eu li hoje, não tinha aparecido até ele chamar o Fred para conversar e expor isso que ele estava se sentindo. O Fred consolou bastante ele. E aí depois, até no fim do papo, o Fred voltou atrás naquela história de ter se arrependido da ficada. Abrindo aspas aqui para o Fred, não era o que eu estava esperando, mas eu não me arrependo de ter beijado você porque eu quis. Você quis. Foi consentido. Só fiquei preocupado com tudo que estava na minha cabeça a partir disso. Enfim, foi isso que aconteceu e eu gostaria da opinião de Aline Ramos. Olha, realmente, essa conversa acho que do Fred com o nosso querido Mosca foi, acho que muito generosa porque ele não passou a mão na cabeça, ele não passou o pano, mas ele deu uma mensagem ali de conforto no sentido, eu sei que você não é uma pessoa que acredita que este é a conduta de comportamento que se deve ter. Então, eu acho que o mais, o que a gente pode tirar dessa situação é que, assim, ainda é muito comum as pessoas terem esse comportamento do Gabriel de beberem e aí se tornarem muito insistentes e aí muita gente acaba justificando pela bebida e foi realmente desconfortável para a Paula. Para o próprio Fred Nicasso, tanto quando ele falou que o menino insistiu e colocou muito um arrependimento como se tivesse ficado só por culpa dele, meio que eu fiquei, ah, me poupe, porque não foi isso que a gente assistiu. Agora, a relação do Gabriel com a Paula foi diferente. Foi realmente de uma insistência em que ela teve que falar não muitas vezes e de maneira enfática. Só que a questão era o quê? Ela não chegou e falou, menino, sai para lá e xingou. Porque ela está no BBB também. Ela não teve esse comportamento. E acredito que por ela ter sido muito educada e gentil, ele entendeu como, ah, isso é um talvez. Se eu insistir, ela vai querer. Sendo que, na verdade, ela só estava sendo educada. Então, acho que fica aí, né, um reforço, pelo erro do Gabriel, fica um reforço da importância de entender um não. E é muito curioso, porque o Gabriel, com outras pessoas, ele perguntava algumas coisas. Porque ele chegou no próprio César. Ele falou assim, ah, posso sarrar aqui em você? Ah, e o César falou, pode. Aí, beleza. Eles sarraram juntos. Ele teve, em alguns momentos, essa postura de pedir autorização, de ser respeitoso, e por aí vai. Só que com a Paula, não foi. Então, acho que entra aí essa questão também, que pode ser até uma questão de gênero, nessa relação de com mulheres, não ter tanto respeito pelo não, mas com homens, sim. Você respeita mais a palavra do homem. Enfim, eu achei um episódio muito didático. E é muito difícil isso acontecer no BBB. Ter uma situação problemática e ter logo depois um desfecho e uma conversa didática, que ensina para o público algo valioso. Verdade. Bom ponto, Aline. Nesse papo, até o Fred Nicasio falou um negócio que eu não sabia. Quer dizer, imagino que seja verdade, porque ele falou isso. Ele falou que na latinha de cerveja do BBB está escrito, aprecie com moderação, o Brasil inteiro está de olho em você. Eu achei curioso. É um recado que não tem nas latinhas. Aqui. Aqui.